Figueirense enfrentando uma decisão de campeonato catarinense, olha o Ferrareis, arriscou, soltou a pancada! GOOOOOOOL do Figueirense! Figueirense vibra o Figueirense, a sua torcida na Arena Condá, que pancada de fora da área, veja de novo, mais um ângulo diferente pra você conferir. Foi pra volta ainda, boa noite, hein? Muito alta, deu um remoto de ascense pro chute, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Figueirense! Gustavo Ferrareis, camisa 17! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Olha o Datião, bola pra trás Tentativa, chegada do Figueirense Gol 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 MÚSICA MÚSICA O DOR FIGUERENSE MÚSICA Olha o bota, deixou contra o Ferrares MÚSICA 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.